Agora sim, quando você está planejando um lançamento como esse, quais são os pilares fundamentais que você mapeia e que não podem faltar durante todo o processo? Perfeito. Bom, a primeira coisa é a produção de conteúdo elevando consciência a nível de produto para gerar esse desejo, tá? A gente tem que mapear todas as objeções também, os leads para preparar essas nossas mensagens. Então, as objeções, a gente tem as objeções clássicas que são universais. Tempo, eu não tenho tempo, é dinheiro, acho que não consigo, acho que não funciona para mim. Todas essas são objeções que existem para todo e qualquer produto que a gente for vender. Então, essas são as objeções clássicas. Dependendo de cada produto, a gente sabe que vai ter uma objeção específica daquele nicho ou daquele produto. Porque essas objeções, elas já surgem da produção de conteúdo. E elas também podem surgir, evidentemente, de uma pesquisa. Se tu não conhece tanto assim a tua audiência, nesse nível é obrigatório que tu faça uma pesquisa com esses leads para vocês saberem quais são as maiores dificuldades, o que trava mais cada lead e tudo mais. Isso vai gerar o teu banco de objeções. E ali tu vai criar uma cópia para quebrar todas as objeções. Além disso, outra etapa é o setup. A gente tem que preparar todas as ferramentas, montar ICRM, padronizar a lista. São vários detalhezinhos que a gente precisa fazer, que é uma etapa fundamental, é um pilar desse método de lançamento. A processualização desse contato. E depois é também o teu time de vendas, que quando eu falo time de vendas parece que precisa de um monte de gente, mas é um time enxuto. Por exemplo, a gente já fez lançamentos. Um exemplo, tá? Porque isso funciona muito também. Funciona em grandes players. Eles já têm times de vendas. Eles já estão fazendo esse tipo de coisa. Mas agora, o pequeno player, quem vai fazer o primeiro lançamento, ou fez um lançamento e não deu certo, tá querendo fazer um lançamento, tá mas tá com... tá overwhelming, tá sobrecarregado de nossa, tem tanta coisa para configurar, tanta coisa para fazer. Às vezes a pessoa nem faz, porque não dá conta de fazer tudo aquilo ali. E o que acontece? São poucas pessoas. Às vezes tu tem uma lista de 5 mil leads, por exemplo, e facilmente com duas pessoas, um time de vendas de duas pessoas, tu já dá conta de uma lista de 5 mil leads. Então, o time de vendas, outra etapa que tem que estar bem treinada, é o teu time, né? Quem vai atender essas pessoas, tem que conhecer a linguagem daquele lead, quem é a persona, conhecer o produto, né? Conhecer direito a tua oferta. Então, são essas, acho que, as principais etapas que a gente tem que estar... tem que estar bem redondinho, assim, para a gente poder fazer esse tipo de venda com mais assertividade. Entendi. Voltando do funil lá, para aquela parte ainda de captação de lead. Então, o seu lead é o lead naturalmente mais qualificado, até porque você consegue falar com eles diretamente sobre produto, e não sobre conscientizar lá do inicinho, para mostrar que, ah, existe, já é mais para frente essa parte do funil. E você falou de produção de conteúdo. Mas a dúvida que me surge é, vocês usam tráfego? E se sim ou não, como é que vocês fazem para segmentar esse público-alvo, para garantir que aquela pessoa que eu estou falando é a pessoa certa para eu comprar, já que não é um qualquer que eu posso pegar e trabalhar ali do zero? Música Música Música